Marcelo José Tungabaco Esse é o canal Se inscreve pra me dar uma moral Oi! Esse é o canal Se inscreve pra me dar uma moral Oi! Jorge Aragão, gente Não tenho o que falar É só sucesso Cante e toque comigo Suas lágrimas são Tô bastante pra me dizer Que se houvesse permissão Pra mim não poderia ser Dessa vez foi demais Se eu fui incapaz Do amor que você me deixou Faço o que preciso Eu vou Só não vou revelar O quanto for ruim Não quero a seu alá Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Eu ouvi com desdém Uma ponta de dor Mas não fiz por maldade Você pode esperar Essa felicidade Mas o amor que você me deixou Eu ouvi com desdém Essa felicidade Mas nem sempre o que espera Tá pra chegar Essa felicidade Ou quem sabe Eu ouvi com desdém Eu ouvi com desdém